E o meu irmão disse assim, irmão, faz um reggae pra mim. Aí eu disse, é o que, Júnior? Ele disse, um reggae. Um reggae bom pra reggaear. Eu digo, tu não gosta, né, de 1% vagabundo lá, do safadão? Ele disse, não, meu irmão, eu quero um reggae bom pra cantar, pra reggaear. Aí eu falei, tá ali, então é o que o Júnior disse. Aí a gente fez assim. É nesse tom mesmo, né? É. Ele me pediu um reggae bom pra cantar, ele me pediu um reggae. Ele me pediu um reggae bom pra reggaear, ele me pediu um reggae. Falou que gosta do som, falou que gosta do rap. Falou, não me negue, irmão, só me reggae, te reggae do que for bom. Me reggae com o que for bom. Me reggae com o reggae bom. De repente comecei a cantar, uma canção de pó no mar, lembra? E todo amor começou a balançar, dançando com o fim da tarde. Por isso não me negue, irmão, só me reggae, te reggae do que for bom. Por isso não me negue, irmão, só me reggae, te reggae do reggae bom. Ele me pediu um reggae bom pra cantar, ele me pediu um reggae bom pra cantar. Ele me pediu um reggae bom pra cantar, ele me pediu um reggae bom pra cantar, ele me pediu um reggae. Falou que gosta do som, falou que gosta do rap. Falou, não me negue, irmão, só me reggae, te reggae do que for bom. Me reggae com o que for bom. Me reggae com o reggae bom. De repente comecei a cantar, uma canção de pó no mar, lembra? Eu vou me dançar, dançando com o fim da tarde. Por isso não me negue, irmão, só me reggae, te reggae do que for bom. Por isso não me negue, irmão, só me reggae, te reggae bom. Me reggae com o que for bom. Me reggae com o reggae bom. Me reggae bom. Me reggae com o reggae bom. Hoje é ontem pra amanhã E canto desafinado, meio fora do tom Pra não colar cartazes pela cidade Dizendo com Contigo é assim, contigo é sem fim Comigo você vai ser feliz É meu instinto Meu sangue, vinho, tinto Que me embriaga esse teu gosto feito pra cá Vem me deixando sem Sem jeito, sem imagem no espelho Sem feio, sem meio, sem começo e sem fim Ah, ah, ah Ah, ah Encanto desafinado, meio fora do tom Pra não colar cartazes pela cidade Dizendo com Contigo é assim, contigo é sem fim Comigo você vai ser feliz Ah, 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 ah É meu instinto Meu sangue e vinho antigo Que me embriague se teu gosto De feito praga Vem, me deixando sem Sem jeito, sem imagem no espelho Sem meio, sem começo e sem fim